Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 22 Versículos 1 a 14 Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa mas estes não quiseram ir o rei mandou outros empregados dizendo dizei aos convidados já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto vinde para a festa mas os convidados não deram a menor atenção um foi para o seu campo outro para os seus negócios e outros agarraram os empregados bateram neles e os mataram o rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles em seguida em seguida o rei disse aos empregados a festa de casamento está pronta mas os convidados não foram dignos dela portanto ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontráres então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons e a sala da festa ficou cheia de convidados quando o rei entrou para ver os convidados observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe amigo como entraste aqui sem o traje de festa? mas o homem nada respondeu então o rei disse aos que serviam amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão aí haverá choro e ranger de dentes porque muitos são chamados e poucos os escolhidos querido irmão, querida irmã a festa está preparada se nós pensarmos neste bonito dia de domingo todos, todos, todos somos convidados à festa o convite se abre a todos e nós podemos nos achegar à festa do reino de Deus a festa da igreja no entanto se nosso senhor quer que todos deles se aproximem pede uma resposta a responsabilidade de cada um de nós diante do chamado de Deus cada pessoa segundo a sua condição seu estado de vida a sua história cada pessoa precisa também fazer a sua parte de gente crescida que acolhe que responde e se compromete trazendo o traje de festa que foi recebido na graça do batismo ninguém deixe de ouvir o chamado de Deus e todos vivam de tal forma que na festa que Deus prepara para os seus filhos nós nela possamos estar incluídos é palavra de vida eterna o 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 Legenda Adriana Zanotto